Eu creio sim... Como tá essa história da gente mudar pra São Paulo? Tudo isso começou porque a gente foi fazer uma parceria... Na verdade, depois eu conto a história, mas enfim, Resolvendo, a gente foi fazer uma parceria em São Paulo E o Helder teve muito mais ganho do que a gente tava esperando Mais do que a gente, a clínica, tava esperando Então a gente resolveu conversar com a clínica E eles disseram que o ideal seria o resto da vida Mas pelo menos pra gente estabilizar esses ganhos de fisioterapia Era ficar um ano lá O que o Helder ganhou? E o controle de tronco, assim Um pouco de controle de tronco pra ir pra frente e pra trás Que é muito difícil pra quem é tetraplégico E ele fez uma cirurgia pra fazer esse movimento e esse movimento Só que tá sempre... Precisa fazer terapia ocupacional pós-cirúrgica e tá sem Aí, a gente sabe quanto mais janela, né? Mais tempo tem sem fazer, mais se perde Então a gente quer ir embora logo pra que a gente perca menos E pra que a gente recupere mais e mais rápido possível Que ações a gente tá fazendo? Então a gente resolveu trabalhar com muito gás A rifa que a gente tá fazendo, que é um real Você compartilha 20 mil, é um pedaço É... A gente também tá fazendo... Correndo atrás de parceria Correndo atrás das marcas Pra que a gente feste bastante parceria Então a gente tá trabalhando bastante nisso Segundo ponto Terceiro ponto Monetiz... Então se tiver interesse, manda aí pra mais Que a gente pode conversar Terceiro ponto É fazer... Monetização nas redes Fazer visualizações de... Nas redes que monetizam Então a gente tá trabalhando bastante Quero no conteúdo pra monetizar Então a gente tá trabalhando muito Desde que a gente chegou de São Paulo, né? Que faz três meses Pra que a gente possa ir mais rápido possível A gente tá trabalhando com todos os lados que a gente pode Que não pode parar, né? E aí tudo que a gente pode assim Organizar pra gente poder A gente tá fazendo Aí tem a vaquinha também Vou deixar o link de tudo, viu?